Hoje tem espetáculo? Tem, Cicião! Hoje tem palhaçada? Tem, Cicião! Depois de dois meses de muito sofrimento, finalmente a bilheteria vai ficar aberta. O público já pode voltar e entrar do circo, ocupar o seu lugar, aqui mesmo, na arquibancada. E, claro, acompanhar atento todo o espetáculo. É que o novo decreto estadual permite a realização de alguns eventos, seguindo algumas regras. Nos municípios, em bandeira amarela, os eventos podem acontecer todos os dias até às 10 horas da noite. Aniversários e casamentos com 25% da capacidade em locais fechados e 50% em locais abertos. Formaturas com 20% da capacidade em locais fechados e 40% em locais abertos. Eventos corporativos com 15% da capacidade em locais fechados e 30% em locais abertos. O decreto vem em forma de alívio, afinal, a situação dos circos estava cada vez mais difícil. Muito, muito difícil, mas hoje é uma alegria pra gente. Hoje, sim, estamos alegres. A tristeza a gente vai deixar de lado e hoje é só alegria. Por aqui, nem a lona aguentava mais tempo sem manutenção. Hoje, o pessoal do circo acordou cedo pra deixar tudo pronto. Lona, ok. O ensaio, ok. Maquiagem, ok. E o palhaço brotou no picadeiro outra vez. Eita, eu vou trabalhar, menino! Tava um tédio, sem meu público amado. Tava só na expectativa de reabertura novamente. Tava muito triste, mas graças ao meu bom Deus, o público vai poder voltar à nossa casa de espetáculo. Que sem o público, a gente não é nada. Por aqui, álcool em gel e medidor de temperatura já fazem parte do circo, que agora pode ter 30% da capacidade. E o recado das medidas está sendo dado em alto e bom som. Estamos trabalhando com o público reduzido, seguindo todas as normas. Com o MS, o uso de máscara é obrigatório. Bom, agora é só esperar pra aplaudir nossos artistas. Agradecer a toda a população que vinha todos os dias aqui no circo ajudar, doar. Sempre estava vindo aqui. A gente podia faltar com dinheiro, mas com alimento não, que a população ajudou. A TV Borborema ajudou, então a gente só temos que agradecer.